Uma mensagem de saudações, uma mensagem de alegria, desejando à nova mesa diretora que possa realizar um trabalho muito bom, de benefício dessa justiça baiana, da justiça do povo, da comunidade baiana, desejando à nova mesa diretora muitas felicidades, na certeza de que a mesa, sob a presidência do desembargador Dorival, vai realizando um trabalho digno, grandioso, como a justiça baiana merece. Essa justiça que é importante para todos nós, Sergipe está junto à Bahia para que todos nós possamos trabalhar pelo agradecimento da justiça no país. Que os dois possam receber o diamante no próximo Justiça em Números. Sim, isso é muito importante. Sergipe e Bahia, os tribunais de justiça da Bahia e de Sergipe são parceiros. E nós trocamos experiências, experiências válidas, e isso é um benefício da claridade, é um benefício da boa aplicação da justiça e isso é importante para a comunidade brasileira. E aí 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 E aí